No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, 8 de novembro de 2018. E hoje é o Dia Mundial do Urbanismo. E o Dia do Técnico em Radiologia. E estes são os destaques desta quinta-feira. Preve Rio vende terrenos públicos para reduzir déficit. Prefeitura do Rio de Janeiro vai lançar um sistema de transparência do CISREG até o final de novembro. Diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro é marcada para o dia 10 de dezembro. Tereza Cristina vai assumir o Ministério da Agricultura a partir do ano que vem. Senado da Itália aprova nova lei de segurança e imigração. Número de mulheres eleitas para o Congresso dos Estados Unidos bate recorde. O Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Weitzmann disponibiliza 130 vagas em São Cristóvão para castração de gatos e gatas de graça. O atendimento acontece através da distribuição de senhas a partir das oito horas da manhã de segunda a sexta-feira. Para ser atendido é necessário levar CPF e comprovante de residência do município do Rio. Cada CPF dá o direito de agendar três cirurgias. A Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde informou que a campanha tem o objetivo de minimizar os riscos de esporotricose, tipo grave de fungo, que ataca esses animais e pode ser transmitido a humanos por arranhões e contato direto com a pele lesionada. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira, em primeira discussão, um projeto de lei do deputado Paulo Ramos, do PDT, que cria a Delegacia Especial de Proteção Animal do Estado do Rio. A casa ainda vai votar o texto em segunda discussão. E segundo a proposta, a delegacia vai registrar e investigar qualquer tipo de abuso e de maus-tratos aos animais, bem como a venda ilegal e a exposição indevida. A delegacia também precisa disponibilizar meios para receber denúncias, como linhas telefônicas 0800 e site na internet. O Previo Rio colocou à venda 16 terrenos do município na intenção de reduzir o déficit de cerca de 300 milhões de reais do fundo previdenciário em 2018. A expectativa é de uma receita mínima total de 100 milhões de reais com as alienações. Os editais já foram publicados e a primeira licitação acontece nesta sexta. A maioria são de terrenos livres e desocupados, mas tem alguns que são utilizados, como por exemplo a unidade da Conlurbe no Leblon. A transferência de imóveis do município do Rio ao fundo é autorizada para garantir o equilíbrio atuarial da Previdência, assim como a alienação dos terrenos. A Prefeitura do Rio vai lançar até o final deste mês um sistema de transparência de informações do CISREG. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a plataforma está em fase de ajustes finais e testes feitos em conjunto com o Banco de Dados do Ministério da Saúde. O texto obriga o Poder Executivo a publicar na internet informações como o código do usuário, o número do cartão nacional do SUS, o tipo de serviço que o paciente espera, a posição na fila para o atendimento, a classificação de risco e o status da solicitação de atendimento. O texto garante que essas informações devem ser publicadas de modo que não haja exposição dos dados dos pacientes. No Rio de Janeiro, 11 horas 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Das duas da tarde às nove e meia da noite, de terça-feira a domingo, à exposição permanente Varal Zimba, Zimbinski Sob a Luz lembra vida e obra do artista que dá nome ao Teatro da Prefeitura na Tijuca. A mostra artística, em homenagem a Zimbinski, está aberta ao público gratuitamente, com fotos, textos e artigos relevantes sobre o artista. Outras informações pelo telefone 3234-2003. O Teatro Zimbinski fica na Avenida Eutor Breutrão, em frente à Estação São Francisco Xavier, do metrô. O projeto A Arte e o Artista, em primeiro plano, realiza aulas de desenho e pintura na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, aqui na Ilha do Governador. O artista plástico e professor Valdir Pereira é quem comanda as aulas que são para pessoas de todas as idades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na Secretaria da Biblioteca e pelo telefone 3368-7797, entre nove da manhã e cinco da tarde, de segunda à sexta-feira. A Biblioteca Popular Euclides da Cunha fica na Praça da Naides, no Cocotá, na zona norte do Rio. A Lona Cultural Sandra de Sá promove aulas gratuitas de balé para crianças a partir de seis anos de idade. As aulas acontecem toda quinta-feira, às cinco da tarde. As inscrições são feitas na própria Lona Cultural. Para outras informações, ligue para o telefone 3365-6039. A Lona Sandra de Sá fica localizada na Rua 12, quadra 19, no Gonduú, em Santa Cruz, zona oeste da cidade. O Teatro Oi Casa Grande recebe no dia 17 deste mês a peça Malala, a menina que queria ir para a escola. O espetáculo conta a saga de uma jornalista que atravessa meio mundo para descobrir o que aconteceu de verdade com Malala Yousafzai e por que ela foi perseguida no Paquistão. As sessões acontecem nos sábados e domingo, sempre às três da tarde. O ingresso custa a partir de 30 reais. O Teatro Oi Casa Grande fica na Avenida Frânio de Melo Franco, número 290, no Leblon. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu nublado, a umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 22 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Após três anos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, o município mineiro de Mariana critica a falta de medidas de compensação econômica e de recomposição dos prejuízos. De acordo com o prefeito Duarte Júnior, duas ações estão sendo movidas para cobrar as empresas responsáveis. Ao mesmo tempo, ele considera essencial a retomada das atividades da mineradora, que pode ocorrer no próximo ano. A criação de um programa de recuperação e diversificação da economia era uma das medidas previstas no termo de transação e ajustamento de conduta, celebrado em março de 2016, entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco e suas acionistas, Vale e PHP Billiton. Para gerir todas as ações previstas nesse acordo, foi criada a Fundação Renova. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, afirmou que o governo analisa uma forma de transição para o programa de subvenção do diesel. O projeto está previsto para terminar no dia 31 de dezembro. A intenção é reduzir gradualmente o subsídio, que atualmente é de 30 centavos. O subsídio é resultado de um acordo do governo com o movimento dos caminhoneiros, que paralisou o país em maio desse ano. A redução total do preço do diesel nas refinarias chegou a R$ 0,46. Desse valor, 16 foram obtidos por meio de redução de tributos e a diferença de 30 entrou no cálculo por via de subvenção. A diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro foi marcada para as 11 da manhã do dia 10 de dezembro, nove dias antes do prazo final definido no calendário eleitoral. A informação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A presidência do TSE entrou em contato com o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni para discutir a realização da solenidade antes de 19 de dezembro, conforme previsto anteriormente. A antecipação da diplomação foi feita de comum acordo, tendo em vista que Bolsonaro deve ser submetido a uma cirurgia em 12 de dezembro para a retirada da bolsa de colostomia que vem sendo utilizada por ele. Ainda sobre o governo Bolsonaro, a deputada federal Tereza Cristina será a primeira mulher ministra do novo governo. O próprio presidente eleito confirmou a indicação da deputada para o Ministério da Agricultura. A confirmação já havia sido feita também pelo deputado federal Alceu Moreira. Segundo ele, a pasta não será fundida com o Ministério do Meio Ambiente, cujo titular será escolhido pelo presidente eleito e homologado pela bancada ruralista. De acordo com Moreira, o ministro do Meio Ambiente terá um perfil diferenciado. A indicação foi feita por um grupo de 20 integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária. No Rio de Janeiro, 11 horas 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, bom dia Vânia. Para os apreciadores das galáxias, o Google, com a ajuda dos dados de satélite da NASA, lançou o site Google Mars, que em português significa Google Marte. O endereço permite que os internautas explorem detalhadamente a superfície de Marte, com vulcões e crateras. De caráter interativo, a novidade é usada de forma similar ao Google Mapas, e permite que o usuário mova, amplie e selecione diferentes lugares. Marte pode ser explorado de forma dividida em três espécies de mapas, o topográfico, em espectro de luz e um mapa infravermelho. Já a China apresentou nesta semana uma réplica de sua primeira grande estação espacial, que planeja lançar em 2022. Caso seja retirada a estação espacial internacional, a futura estação chinesa será a única estabelecida no espaço. Tiangong, como será chamada, vai ter o módulo principal com cerca de 17 metros de comprimento. A China anunciou, junto com a ONU, que sua estação vai estar aberta a todos os países para realizar experimentos científicos. Institutos, universidades, empresas públicas e privadas foram convidadas a apresentar seus projetos, e ao todo a China recebeu 40 propostas de países e regiões. Já uma pesquisa brasileira demonstrou que um medicamento usado para combater a hepatite C crônica também é eficiente ao combate à chikungunya nas células humanas infectadas. O remédio sofosporvir conseguiu eliminar o vírus sem danificar uma célula. O estudo foi feito pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O experimento, parecido com esse, feito em janeiro de 2017, mostrou que o mesmo fármaco também pode agir sobre o vírus da Zika. A conclusão do autor dessa pesquisa, Tiago Moreno, disse que a resposta para isso foi a semelhança entre a Zika e o da hepatite em relação a enzimática. E para terminar, a Samsung finalmente está desenvolvendo um smartphone de modelo dobrável. Para criar o recurso, a empresa pretende usar a tecnologia Infinity Flex Display. Por enquanto, a novidade é apenas um conceito e não há um produto confirmado. A empresa apenas adianta que está pronta para iniciar a produção em questão de meses. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. RENES 0,5000%. O dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,7326 para compra, R$ 3,7333 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2573 para compra e R$ 4,2602 para venda. E o valor do salário mínimo? R$ 954. A inflação de outubro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. O Irã pediu para que as Nações Unidas e os países que a integram deem uma resposta coletiva às novas sanções e impostas pelos Estados Unidos, que entraram em vigor nesta semana. Na carta divulgada pela delegação do Irã, o grupo defende que a ONU e seus Estados-membros devem resistir às sanções e fazer com que os Estados Unidos prestem contas. O embaixador iraniano Golamali Khosrow lembrou que o acordo nuclear assinado em 2015 foi consagrado com uma resolução do Conselho de Segurança da organização e afirmou que as medidas impostas por Washington violam flagrantemente esse documento. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, constituiu cinco conselhos empresariais com altos diretores para que a assessorem sobre como gerar boas condições de negócio após o Brexit. Em comunicado, May afirmou que a saída britânica da União Europeia apresenta grandes oportunidades, por isso que deseja que esses executivos a assessorem sobre como aproveitá-las, assim como sobre os possíveis desafios. Cada conselho, que será co-presidido por dois diretores e formado por dez membros, entre empresários e chefes de organizações, vai se reunir três vezes por ano, duas delas com a chefe do governo e a terceira com o ministro. O Senado da Itália aprovou um projeto de lei de segurança e imigração que dificulta as condições para o solicitante de asilo e prevê expulsões dos imigrantes considerados um perigo social ou que foram condenados em primeiro grau. Agora, esse projeto vai passar para a Câmara dos Deputados para a aprovação final. A medida foi apoiada com um voto de confiança, algo que acontece frequentemente na Itália para evitar as emendas, e recebeu 163 votos a favor, 59 contrários e 19 abstenções. Esse gesto põe em evidência as divergências no Movimento 5 Estrelas com relação a algumas medidas apresentadas pela Liga Norte, o partido de extrema-direita com o qual governa em coalizão. Um número recorde de candidatas foi eleito para o Congresso Nacional dos Estados Unidos. O resultado coincide com os dois anos em que mulheres foram às ruas de cidades em várias regiões do país para protestar contra a posse do presidente Donald Trump. Somados os resultados, Câmara e Senado terão mais de 100 mulheres congressistas. Informações dão conta de que 237 candidatas concorreram às vagas de deputadas nessas eleições de meio de mandato. Dessas, 92 mulheres tinham sido eleitos para a Câmara, superando assim um recorde anterior de 84. Elas, portanto, representarão 21,1% da Câmara percentual, ainda relativamente baixo. Para o Senado, se estima a eleição de 10 mulheres, elevando assim o número total de senadoras para 23. Bolsonaro anuncia que o Ministério do Trabalho será incorporado à outra pasta. E a repórter Clara Sasse tem mais informações. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira que o Ministério do Trabalho deve ser extinto e incorporado à outra pasta, mas não deu mais detalhes de como isso aconteceria. A declaração foi dada pelo militar após um almoço em Brasília com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. O juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, também estava presente no encontro. Perguntado sobre quantos ministérios pretende ter em seu governo, Bolsonaro disse que talvez 17, em alusão ao número que o caracterizou na campanha eleitoral. Em nota divulgada nesta terça, o Ministério do Trabalho já havia mostrado preocupação com as intenções de Jair Bolsonaro e afirmou que a pasta é seguramente capaz de coordenar as forças produtivas. O texto aponta ainda que o trabalho da pasta é buscar o pleno emprego e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Reportagem Clara Sasse. Senado aprova reajuste e ministros do STF vão receber R$ 39 mil por mês. Mais informações com o repórter Tássido Rodrigues. R$ 39.293,32. Esse será o novo salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O reajuste de 16% foi aprovado nesta quarta-feira por 41 votos a 16 no Senado Federal. Para entrar em vigor, a proposta precisa ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Até então, os magistrados recebiam o valor máximo do funcionalismo público, R$ 33.763. O aumento de mais de R$ 5.500 tem validade a partir da sanção presidencial. Temer pode barrar a proposta, mas não deve contrariar a decisão dos senadores. Raquel Dodd, procuradora-geral da República, também será beneficiada com o reajuste. O aumento nos salários dos ministros pode ter um impacto ainda maior no orçamento público, no chamado efeito cascata, já que o novo valor representa o teto do funcionalismo público. Com o limite mais alto, sobe também a quantidade de servidores que podem receber um valor maior de gratificações e verbas extras. De acordo com estimativas da Câmara e do Senado, o reajuste poderá causar um impacto de R$ 4 bilhões nas contas públicas, considerando o Executivo, o Legislativo, o Ministério Público e também os Estados. O reajuste havia sido criticado esta semana pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Para ele, este não era, abre aspas, o momento de se aumentar despesas, fecha aspas. O que só, abre aspas, aumentaria o déficit do próximo ano, fecha aspas. Reportagem Tássido Rodrigues. Brasil deixa de gerar R$ 56 bilhões com sistema de saneamento básico precário. E o repórter Marques Araújo tem mais detalhes. A universalização do sistema de saneamento básico ainda não é uma realidade no Brasil. E a falta desse processo impede o país de gerar mais de R$ 56 bilhões, segundo o estudo do Instituto Trata Brasil. Ao passo em que várias frentes discutem o assunto, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, juntamente com outras instituições, realizou nesta quarta-feira um seminário para tratar do tema. Um dos pontos mais destacados foi a necessidade de aprovação da medida provisória 844 de 2018, que estabelece competência à Agência Nacional de Águas, a ANA, para elaborar normas nacionais para os serviços públicos voltados à área de saneamento básico. Na ocasião, o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Operadoras Privadas de Saneamento, a BICOM, Percy Soares Neto, disse que as críticas em cima da MP são poucas e pontuais. O especialista também afirma que o ambiente regulatório ficará mais estável se o marco legal do saneamento básico for alterado. Há uma tendência de maior aporte de capital privado. E hoje o Brasil consegue investir apenas R$ 11 bilhões, sendo que R$ 2 bilhões do setor privado. Então o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a melhora do marco regulatório pode trazer um adicional de investimentos no setor de saneamento até 2030 de R$ 20 bilhões somente do setor privado. A MP prevê que a ANA também fique responsável pela atuação nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Relator da proposta na comissão mista que aprovou o texto no início da semana, o senador pelo MDB de Rondônia, Baldi Raup, disse que esforços não podem ser medidos para que a matéria seja aprovada pelo Congresso. Pois é de extrema prioridade o enfrentamento dessa grave situação e a nós parlamentares cabe essa missão. Acredito profundamente que sem recursos privados e sem uma maior segurança jurídica e estabilidade regulatória do setor, não haverá uma melhoria na qualidade dos serviços, sendo a população a principal prejudicada. Outro congressista que defende os termos da MP é o senador Roberto Muniz. Durante o seminário, ele explicou que as mudanças não vão entregar os serviços ao setor privado de forma aleatória. Vai fazer um chamamento público se houver interesse à licitação de contratos que estarão com o prazo finalizado, acabado. A MP realmente estabelece um movimento proativo e ela dá um passo à frente e impõe ao Estado a responsabilidade de ter prazo. Para se tornar lei definitivamente e continuar com as normas vigentes, a matéria ainda precisa passar por aprovação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Reportagem Marquesan Araújo. Inflação varia 0,45% em outubro, de acordo com o IBGE. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. A inflação atingiu o índice de 0,45% no mês de outubro. É o que aponta o índice de preços ao consumidor amplo divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. O resultado apontou uma leve desaceleração da inflação, tendo em vista que o último registro de setembro foi de 0,48%. De acordo com o gerente do IPCA, Fernando Gonçalves, os setores de transportes e alimentos foram os que tiveram maior impacto sobre os resultados de outubro. Fernando afirma que, somadas, essas categorias correspondem a cerca de 70% do cálculo do índice. E detalha como foi o desempenho de cada um em outubro. Então, na parte dos alimentos, no mês passado, a variação dos alimentos já foi de 0,10%. Esse mês acelerou para 0,59%. Principalmente o tomate, que subiu mais de 50%. Então, isso já ajuda a impulsionar o índice. No grupo dos transportes, apesar de ele ter desacelerado de setembro para outubro, o grupamento dos combustíveis teve uma alta de 2,44%. E essa composição, esse grupamento, tem peso no índice, no IPCA. Então, a gasolina, que foi o principal impacto individual no índice, ela subiu 2,18% no mês de outubro. Então, isso contribui para essa variação do IPCA de outubro. O resultado, de acordo com o IBGE, é o maior para o mês de outubro desde 2015, quando foram registrados 0,82%. No acumulado do ano, a inflação está em 3,81%. E nos últimos 12 meses, o índice fica nos 4,56%. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Fluminense sai em desvantagem na primeira partida das semifinais da Sul-Americana. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Pode deixar, Claudio Sales. Bom dia para você. Bom dia, Sônia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa derrota do Fluminense, né? Que acabou sendo um salvo pelo goleiro de ser pior. E agora tentar reverter no final do mês aqui no Rio de Janeiro. E com certeza, o Fluminense, para tentar reverter os 2x0 adquiridos pelo Atlético Paranaense ontem na Arena da Baixada, vai ter que jogar muita bola. Algo que não aconteceu na noite de ontem lá em Curitiba. O Fluminense foi facilmente dominado pelo Atlético Paranaense. É claro, também tem visto as chances. Foram salvas muitos, como você já disse, pelo goleiro Júlio César. Mas é impressionante como o Atlético Paranaense impõe o jogo lá em casa. É claro, é o dever de... O Fluminense também deveria ter botado o pé na forma, né? Que teve cada finalização que, meu Deus... É, exato. Foram 17 finalizações do Atlético contra 13 do Fluminense. Aliás, o Júlio César ontem pegou muita bola. Muita bola mesmo. Foi um dos principais nomes do time do Fluminense. Mas em compensação. Eu acho até um erro por parte do Marcelo Oliveira. Que ele começou improvisando na lateral direita. E botou o Jadson, que é um volante na ponta. E deixando o Léo, que já estava recuperado. Já tinha totais condições de entrar em campo fora do começo. Então, eu acho até que foi um erro estratégico do Marcelo Oliveira. Que pode custar uma vaga na final. Correto. O Ibanez também fez uma partida muito fraca. O Júnior Dutra, meu Deus. Parece que só tem o pé direito, né? O Júnior Dutra já desisti dele já. É, o Fluminense foi muito abaixo da crítica. E o Atlético Paranaense teve muitas chances. Poderia ter ganhado de 3, 4 a 0. Com muita facilidade. E o goleiro do Fluminense que brilhou. Foi o nome do time no jogo. E teve um lance que eu fiquei assim. Nossa, ninguém marca. Foi a finalização do Pablo, né? Que bateu na trave e que quase saiu, né? Sim, também. Teve um lance também do Luciano. Que o Santos pegou também no reflexo. Mas eu fiquei imaginando que o Marcelo Oliveira queria ter a mesma sorte, podemos dizer assim, que o Fluminense teve contra o Nacional do Uruguai. Mas o Atlético Paranaense... Eu tinha muito mais qualificado. Eu tinha muito mais qualificado que a equipe uruguaia. Então acho que esse foi o erro fundamental do Marcelo. Subestimar o time do Atlético Paranaense por conta dessas alterações. E pior de tudo, não fez gol, né? Mais uma vez. Tinha que fazer pelo menos um para tentar reverter a vantagem do Atlético Paranaense. A situação atual agora é 2 a 0, né? Para levar para os pênaltis e 3 a 0 para ganhar no tempo normal. Se sofrer um gol do Atlético Paranaense, você vai ter que fazer 4 para passar. Isso mesmo. O Fluminense vai ter que mudar muito a sua postura no Maracanã. E o que preocupa muito. Pois o Atlético Paranaense é um time que impõe velocidade. O Thiago Santos, ele mudou muito o jeito de jogar do Atlético Paranaense. Desde que ele chegou no final do primeiro turno, o Atlético Paranaense nunca perdeu na arena rebaixada. Ele assumiu depois da Copa. Subiu depois da Copa. Ainda ficou... O Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento. Pelo último colocado. Ele tinha perdido para o Botafogo antes da Copa, na última rodada antes da Copa do Mundo. Ficou em 19º. Ele assumiu e grandou 9 jogos invicto. E o time subiu. Hoje brigando por vaga na Libertadores até diretamente pelo brasileiro. Exato. O Fluminense ontem também, analisando a situação, o Fluminense teve mais controle do jogo. Teve 52% de posse de bola. Mas ainda assim não soube aproveitar essa vantagem que teve do domínio da pelota. E chamá-la em oportunidades, em gols. Então, eu acho que teve algumas chances claras. Mas ainda assim, o Fluminense deixou muito a desejar. E vai precisar ir muito da sua força ofensiva. Já que o Luciano e o Erivelto são os principais nomes hoje do sistema ofensivo do Fluminense. E o Atlético serão armas fundamentais para que o Fluminense possa reverter a desvantagem adquirida lá na Arena da Baixada. E tem um detalhe, o Atlético Paranaense vem de três vitórias seguidas fora de casa na Sul-Americana. Derrotou o Penharol no Uruguai por 3x0. Venceu o Bahia na Ponte Nova por 1x0. E ganhou do Caracas na Venezuela por 2x0. Ou seja, também é um time muito forte como visitante em torneios mata-mata. Sim, é um time copeiro. Já que o Atlético Paranaense tem uma certa experiência já em competições. Pode utilizar isso a seu favor. E saber aproveitar o desespero dos seus adversários. Já que o Fluminense tem que, repito aqui, tentar tirar esses 2x0 que o Atlético ganhou lá em Curitiba. Mas, talvez agora tenha que pensar mais no Campeonato Brasileiro. E tentar eliminar de vez as chances de ser rebaixado. Já não tem essa oportunidade no domingo contra o Sport no Maracanã. A partir dali o Marcel Oliveira já pode analisar. Ver o que ele vai ter de bom para utilizar no jogo de volta para a Sul-Americana. Que é o confronto mais importante do Fluminense nessa temporada. É, o Fluminense agora vai ter um tempinho até o próximo jogo. É dia 28. Tem mais de 20 dias por sinal para o próximo jogo. Então, agora é pensar e fazer a pontuação que é necessária para se salvar do rebaixamento. Para depois focar totalmente nessa partida de volta. Que vai precisar fazer 3 gols para avançar. Isso. Lembrando que hoje tem a outra partida da semifinal. Entre o Jônio Baranquilha e o Independiente em Santa Fé. O primeiro jogo vai ser em Bogotá. É o Campinho. É lá no El Campinho. O Independiente tem essa vantagem também. Uma coisa é certa. É Brasil e Colômbia como a gente já abordou aqui na edição de ontem do Grande Jornal. Vai repetir 2016, né? Quando seria Atlético Nacional de Medellín e Chapecoense, né? Verdade. Vamos mudar então a situação. Falar do Botafogo. Isso prepara para o jogo contra o Flamengo. Vai ter aquele famoso reencontro do Ilharão. Mas que também pode reencontrar o torcido alvinegro é o Chiesa. Ele que treinou ontem normalmente. E deve ter condições de jogar o clássico contra a equipe do Flamengo. Qual a importância hoje do Chiesa nesse esquema do Zé Ricardo? O que ele pode fazer diferente? Na verdade, é mais do mesmo, né? Ele, o Brenner, por exemplo, e o Aguirre são todos similares. O Aguirre que está vivendo uma fase pior. E o Aguirre em si está ali naquela fase que nem entra de vez em quando. O Chiesa, quando está bem fisicamente, é o titular. Ele consegue fazer bem a parte do pivô. E tem só 10 gols, né? O artilheiro do Botafogo com 10 gols. Para você ter uma ideia, o Roger, ano passado, foi o artilheiro do Clube com 17. Então, está com um número bem abaixo em comparação ao Roger no ano passado. O Botafogo precisava de um centro realmente mais matador. O Chiesa nem é tanto assim. Verdade. Aliás, podemos dizer que hoje começa o clássico Flamengo-Botafogo. Pois hoje acontece o capítulo final daquele emblório, o Flamengo-Botafogo-Wilharão. Nossa, isso vem desde 2015. Desde 2015. Mudaram as direções, principalmente no Botafogo. Mas nada mudou. É, não mudou tanto não. Só o presidente virou vice, o vice virou presidente. Verdade, verdade. Então, tem essa dúvida aí que vamos ver se o Botafogo consegue ter o retorno financeiro por parte da ida do Willharão para o rival. Seria em torno de 15 milhões, né? É, é o que o Botafogo quer, é o que o Willharão nega, que ele tem esse direito. É uma novela longa, se a gente for explicar para vocês aqui. Para ter ideia, o Botafogo reclamou disso em outubro de 2015 e só agora, em final de 2018, que está tendo alguma resposta sobre isso. Isso, isso. E no lado do Flamengo, a diretoria acertou a renovação do zagueiro Juan até abril de 2019. O jogador de 39 anos vai continuar na equipe até a reta final do Campeonato Carioca, onde deve se aposentar com a camisa rubro-negra. Acho que até é um prêmio merecido, né? Já que ele está se recuperando de lesão, então ele vai ter uma despedida digna. Claro, se for a vontade dele. Bom, eu estou já achando que vai ser assim. Vamos testar ele no Carioca. Aí, se ele estiver bem e o Flamengo não for campeão do estadual, segurar ele até o final da temporada que vem. Acho que vai acontecer isso. É, vamos aguardar então. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Breve Rio vende terrenos públicos para reduzir déficit. Prefeitura do Rio de Janeiro vai lançar um sistema de transparência do CISREG até o final de novembro. Diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro é marcada para o dia 10 de dezembro. Tereza Cristina vai assumir o Ministério da Agricultura a partir do ano que vem. Senado da Itália aprova nova lei de segurança e imigração. E o número de mulheres eleitas para o Congresso dos Estados Unidos bate recorde. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Clara Sassi. Tássido Rodrigues. Marquesan Araújo. Rafael Costa. Rimeiros Marçalis. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.